O que é isso? 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 O que é? O que? O que é isso? O que? 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 desde 1980, então há um pouco. Vamos lá. A Jody Lynn é um área que é chamada Hospital Grounds, ou como o local está HG. É um grande região de seafloor covered em Lide Bottom, east de Ponte Vedra, e acessível da St. Augustine Inlet. Lide Bottom é um área de seafloor com os pésos de rox structures que oferecem a área de surface para crescer para crescer, e a shelter e recursos para morrer em vida. Estes são os negros. Eu quero dizer aqui, que, por isso, que, por isso, a Jandeshe Karraha, só que, a gente, ou a gente, ou a gente, ou a gente, ou quem se, ril e, que isso é o especialista que você tem a ter engana em que ter engana no trabalho com o trabalho não as pessoas que nós teremos nós sempre comemos nós também estamos em e essaencia com essa capacidade e a practicesidade que te Stitcher que a gente tem que se enfim nós temos um você não está não está o 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